Entrevista com o lateral esquerdo Pará, o Botafogo se prepara para o duelo contra o Ituano neste domingo no Estádio Santa Cruz, pela última rodada do primeiro turno da Série C do Campeonato Brasileiro. Pará, primeira pergunta, antes do campeonato começar, havia no elenco uma meta por pontos neste primeiro turno? Botafogo virando o turno entre 13 e 16 pontos conquistados, de 27 disputados, estaria em entre o desejável pelo Botafogo? O Agel falou conosco, comentou com a gente que a nossa meta era 15 pontos e a gente pode até fazer mais, buscar até os 16 pontos, será uma meta nossa neste primeiro turno e se Deus quiser a gente vai atingindo. Segunda pergunta para os torcedores do Botafogo vivem uma relação de amor e ódio por você e muitos comentam que em algumas partidas, por algum momento, você se desliga do jogo e comete algum erro bobo. Você concorda com isso? Se sim, o que você acredita que causa essa falta de atenção? Ah, isso é a relação de amor e ódio. Isso é uma coisa praticamente normal no futebol com o jogador. Acho que no início da temporada mesmo, do campeonato, por estar voltando do Japão, a gente acaba adquirindo o ritmo de jogo um pouco lentamente. E eu acho que foi isso o caso. Na minha volta para cá, tive que pegar alguns jogos para poder adquirir ritmo de jogo. Tudo que é um futebol totalmente diferente. E quando você adquire ritmo de jogo, sequência de jogos, você acaba fazendo boas partidas e ajudando a equipe. A outra pergunta, Pará, já que estamos chegando na metade da primeira fase, quero saber de você qual é a do Botafogo na Série C. O time pode ser apontado como um dos quatro melhores desse grupo B e é um dos favoritos ao acesso? Se sim, quais são os outros três da chave que estão neste mesmo páreo para classificar e brigar para subir? O Botafogo é sempre favorito. A gente acabou descendo na Série B, acabou caindo. Mas o Botafogo é favorito para buscar o acesso, buscar a classificação. O Botafogo é um time grande na Série C. E tem outras equipes também, muito boas também. Nossa chave ali, nosso grupo está muito parelho, onde o quinto pode ser o líder. Acho que um dos favoritos também que tem são os times aqui de São Paulo, que está até o Novo Horizontino, Criciúma, Viraçal. É até difícil de poder comentar isso, que são times bons, que estão na nossa chave. São times qualificados, mas a gente vai trabalhando, buscando dia a dia a nossa garantia ali no G4. Pará para encerrar projetando o duelo contra o Ituano. Um jogo chave para o Botafogo terminar aí no G4 e atingir a pontuação que o Argel colocou. Como trabalhar essa semana para esse jogo? É uma semana que a gente tem que fazer uma mobilização muito grande. A gente sabe da importância desse jogo. É um jogo que eu divido de águas também para a gente. É um jogo onde a gente vai com um confronto direto. A gente vai trabalhar forte. focar a cada dia para a gente buscar a vitória dentro de casa.